Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa videoaula eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre virtualização. Ok, o que é virtualização? A virtualização é quando você quer rodar um ambiente por cima do outro. E esse ambiente que você vai rodar, ele é chamado de um ambiente emulado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não vai comprometer o seu ambiente original para rodar esse ambiente emulado. Creio eu que muitos de vocês já com certeza devem ter usado algum software de virtualização sem saber o nome. Por exemplo, se em algum momento você já jogou algum jogo de console, por exemplo, emulador de Super Nintendo, Mega Drive e outros, com certeza você usou algum software para fazer uma virtualização do console. Existe um muito famoso, por exemplo, chamado RetroArch. O RetroArch é um dos emuladores, na verdade ele é um conjunto de emuladores porque ele suporta vários consoles e através desse RetroArch ele virtualiza o console. Então com isso você consegue rodar jogos de Super Nintendo, Mega Drive, Atari e outros consoles que você quiser. Existe também um software muito famoso no mercado que é o BlueStacks. O BlueStacks ele é usado para virtualizar o Android. Mas muitos devem se perguntar, por que eu virtualizaria o Android e não usar direto no meu próprio aparelho? Para começar, talvez no seu aparelho você tenha iOS, aí você seria um problema. Então vai que você quer testar um aplicativo Android que não tem no iOS. Uma saída seria você virtualizar, por exemplo, usando esse BlueStacks. E tem muitas pessoas também que usam o BlueStacks para jogar. Então tem pessoas que não se sentem confortáveis em jogar com as mecânicas que a tela do celular propõe. Então prefere às vezes jogar com o mouse, teclado, joystick. Então você consegue usar esse BlueStacks para virtualizar o Android. E aí ele acha que você praticamente está em um aparelho e você consegue jogar normalmente usando o seu computador. Só que o objetivo da aula é virtualização de sistemas operacionais. Então qual vai ser o nosso objetivo? A gente vai instalar um sistema operacional por cima do outro. E esse segundo sistema operacional que eu vou instalar, ele não pode estragar o primeiro. Para isso eu tenho que virtualizar então. Para virtualizar existem vários softwares no mercado. Um dos softwares mais famosos que nós temos é o chamado VirtualBox. Ele é um software gratuito, então você não tem nenhum custo de licença. Você pode utilizar ele gratuitamente, distribuir ele, estudar à vontade, ok? Então nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o download do VirtualBox. Vocês vão entrar no site virtualbox.org. Eu vou deixar depois o link para vocês, ok? Então basta vocês acessarem o link e baixar. Mas assim que vocês entrarem no site, vocês vão ter logo de cara um botão chamado Download VirtualBox 6.1. Que é a versão do momento em que estou gravando essa videoaula. Tá, alguns podem se perguntar, posso usar uma versão mais antiga? Eu recomendo que você use a mais atual. Porque o VirtualBox atualiza com uma certa frequência e ele sempre adiciona novos recursos, ok? Então é bom sempre a gente estar pegando a versão mais atual. Então eu vou clicar nesse botão aqui, Download VirtualBox. Ele vai me redirecionar para uma página onde eu posso escolher para qual sistema operacional eu vou baixar o VirtualBox. Então ele tem aqui a versão 6.1.4. Ele tem a versão para Windows, para OSX, que é para arquitetura Apple, para que tem máquinas da Apple. Para distribuições Linux e Solares. O foco dessa videoaula vai ser o sistema operacional Windows, tá? Eu estou usando o sistema operacional Windows 10. Mas qualquer sistema operacional da família Windows que você esteja utilizando é o mesmo passo a passo, ok? Então eu vou escolher a opção aqui, Windows Hosts, ok? Windows Hosts, vou clicar nele. Assim que ele abrir, se você clicar no Windows Hosts, ele vai abrir uma tela para você salvar o seu download. Essa tela vai variar um pouco de navegador para navegador. Alguns mostram, alguns já fazem o download direto, alguns abrem para você escolher o local de salvar. O meu navegador, ele abre para eu escolher o local para salvar. Então eu vou escolher aqui, vou salvar. Aqui, vou escolher a opção salvar. Ele não é muito grande, ele tem 108 MB, então ele baixa bem rapidamente, ok? Então basta você aguardar o término do download, ok? Ao término do download, a gente vai então ver como fazer a instalação do VirtualBox, ok? Enquanto o VirtualBox aqui acaba de fazer o download, comentando um pouco sobre ele. Então o VirtualBox é um software de emulação de sistemas operacionais. Ele permite que você instala qualquer sistema operacional que você queira. Eu vou mostrar nas primeiras videoaulas a instalação do Windows, mas depois eu vou mostrar para vocês também como instalar o Linux, mostrando que não há grandes diferenças nas configurações que vocês vão fazer, ok? Então basta você aprender as configurações iniciais, que depois você pode instalar qualquer sistema operacional que você queira. É super simples o passo a passo. Na verdade, a maior dificuldade que o pessoal tem às vezes, é aonde baixar o sistema operacional, que é também, eu vou mostrar isso em uma videoaula, aonde você pode obter o download de cada sistema operacional específico. Acho que a grande maioria, às vezes, tem a dificuldade maior de encontrar, às vezes, da família Microsoft, até por ter licença, mas eu vou mostrar uma forma fácil de você obter. Ok, feito o download, ele está aqui na sua pasta, ok? Ele já está preparado para a gente instalar ele. Mas vou deixar isso para a próxima aula, ok? Então, beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, a gente se encontra para fazer a instalação do VirtualBox. Abraços, até a próxima.